salve salve pessoal que fala com vocês aqui mais uma vez ao Mano Alfa e galera hoje eu venho aqui trazendo aquela jogatina Retro diretamente no corte game aqui no PlayStation Vita galera e quem é que pode esquecer de daqui frente aquele jogo lá de 84 galera lá do Ness 8 bits um jogo que inclusive chegou a compartilhar junto com o clássico e inesquecível Super Mario né galera aqui também teve início de vida ali no Ness 8 bits nas versões Windows bem primórdia né galera então me do que frente galera é exatamente aquele jogo aonde a gente utiliza o auxílio de uma zapper parecida como essa aqui do Phantom System gradiente ao qual a gente precisa de acertar os alvos que são alguns patinhos que vão só saindo voando ali do meio do mato e quanto mais a gente vai avançando vai evoluindo vai marcando um score mais difícil mais rápido vai ficando os patinhos também né e a gente tem a opção inclusive de colocar o modo de discos de argila né que é atirar em alvos de discos de argilas que são arremessáveis na tela e a gente precisa de destruindo eles quando a gente escolhe o modo de atirar os patinhos a gente tem a participação do nosso amiguinho né o dog o cachorrinho animado do desenho ali que tem uma participação fundamental que é qual de recolher os patinhos que a gente consegue atingir na jogatina tá então galera eu vou estar utilizando aqui um forte game que eu instalei no Playstation Vita beleza inclusive eu vou ver se eu consigo disponibilizar os arquivos para vocês aí para que vocês estejam fazendo os download aí para poder instalar em seus Playstation Vita só que é necessário toda uma preparação do Playstation Vita para poder funcionar esse esporte game ok galera além do do aparelho também precisar estar destravado eu estou pensando inclusive está trazendo um tutorial de como desbloquear o Playstation Vita porém para que eu trago esse tutorial para vocês eu vou ter que estar formatando removendo toda a minha destrava do meu próprio Playstation Vita para poder fazer um tutorial mais mais dinâmico com vocês eu poderia simplesmente só explicar como destravar sem a necessidade de desinstalar toda a minha programação que já existe no meu próprio PS Vita mas também eu poderia sim remover toda a programação já feita e refazer ela junto com vocês ensinar para vocês como que faz o passo a passo eu ainda estou pensando em qual dessas opções eu vou é está aplicando este tutorial tá se eu formato ou não o meu console e removo toda a programação já feita e refazer a programação totalmente atualizada com vocês ou se eu vou apresentando os diretórios para vocês os passo a passo mostrando na tela do próprio Vitor aí para vocês como prosseguir com o desbloqueio que também vai dar no mesmo tá galera ainda estou pensando mas então galera voltando ao foco aqui de Dunk Hunt a gente vai jogar juntos aqui um pouquinho deste port game que inclusive está Remake né está com as shaderzinhas de imagem está bem trabalhado está bem da hora beleza então vamos lá para nossa gameplay de Dunk Hunt de 1984 se eu não me engano lá de abril de 84 o jogo bem antigo galera eu joguei bastante lá no meu Dynavision o meu primeiro videogame que mãe deu a mãe deu a gente né minha eterna mãezinha deu a mim meu irmão eu joguei bastante na época do Dynavision tá que foi o nosso primeiro console que a gente teve que ver um cartucho 48 ou 44 em um e o outro 64 em um tá e neste cartucho possuía o Duke Hunt tinha o Duke Hunt e tinha um outro jogo que eu não me não me recordo bem qual que era e a gente tinha as a pezinha do Dynavision aqui é um dos grandes clone lá do Nintendinho né do Nintendo system lá do 8 bits Beleza então bora para gameplay galera é bom pessoal então utilizando aqui o cortezinho feito né eu vou eu vou voltar para tela inicial vamos recarregar o Duke Hunt deu para vocês ter uma palinha ali que a gente instalou um portezinho de AMR2 Super Metroid aqui também então tá aí galera o Duke Hunt Remake tá como é aqui a gente vai ter que utilizar o analógico para poder guiar a mira que aparece na tela quando a gente jogava lá com a Zapper não tinha esse auxílio da mirinha aqui não tá galera e só os monitores de tubo né só os televisores de no YouTube CRT é que eram compatíveis com a Zapper tá por causa da energia né da estática então esses monitores esses televisores hoje os LCDs os LEDs eles não tem essa energia estática então eles não conseguem captar é responder o comando da Zapper né da arminha e acabei deixando deixando um pato de fugir ali doido mesmo com auxílio da mira hein esse jogo é bem nostálgico bem retro viu galera ali tá o cachorrinho animado né ele vai pegando os patinhos na medida que a gente vai conseguindo destruir tá é mais para apresentar para vocês o porte fazer uma gameplay junto com vocês aqui que eu queria poder registrar e fugir um pato ali a gente só tem três tiros aqui por vez os patinhos vão ficando mais rápido tá vamos ver e se a gente não marca um score bom da game ovo Eita Glória agora começar a aparecer mais pato ali eu tô no salco eu já tô errando com dois patos só essa mira que ajuda um pouquinho mas é um pouco confusa a beleza fugiu um pato de novo e eu não sei se quando foge a gente consegue passar acho que é quando foge muito aí a gente perde o terceiro round round 3 pode e aí beleza dog vai pegando olha aí galera como que tá o gráfico do jogo ó tá muito da hora tá remaker né tá com a shader zinha gráfico aqui muito top a piscar ali da hora demais galera que faz esses portes aí estão de parabéns a gente vai deixar os créditos aí na descrição do vídeo tá Eita fugiu mais um bom abençoado e aí o nome foi concluído agora o rol de quatro não for lá e feita glória que já saiu eu tô fugindo o pato ali no começo Eita trem doido e bata papo fugiu dois em agora acho que vai dar ruim vai ficando eles vão ficando mais esperto vão ficando mais rápido tá e fugiu dois será que a gente passa para o próximo round é eu acho que foi aceitável round five bora aqui vamos aqui a gente joga no analógico mesmo tá o analógico esquerdo do do PS Vita é o que a gente tem o auxílio aqui para a mira tá e o x é aonde a gente faz o comando assim se clicar na tela também atira e a tela do PS Vita é touch né galera E aí tá agora mas fugiu um de novo gente esse um tá danado hein passamos mais um round agora vamos por áudio 6 sexto round e agora os bichos o bicho e ficando mesmo Aitaia que agora não e ele deve ficar no meio Ronaldinho Gaúcho misturado com o Neymar misturado com Pelé vai a gente vai dando uns dois doido na gente e E aí e olha até que eu me saí bem nessa daqui hein e nós conseguimos atingir todos Boa este foi o sexto round perfeito dá um perfeito a gente ganha um score bônus ali né por pelo pelo fato de ter conseguido atingir todos a beleza E aí boa E aí E aí E aí eita que fugiu com os dois agora e o cachorrinho aparece na tela rachando as tacas E aí e zoa mesmo ele zoa a gente mesmo errou ele dá uma risada sarcástica meio rônica mesmo e pelo menos um né gente fugiu três já e conseguimos passar fugiu três patinhos e não é de oito e vai o pai do que isso é uma fé não vai fugir não e mais um mas não ou agora ele mais dois pato em Eita glória abençoado Onde é que você foi Esse aí a gente passa o oitavo round É isso mesmo, oitavo round Agora a gente vai pro round 9 Vamos ver aqui se a gente consegue chegar no décimo round E depois a gente finaliza Mas é muito bom Tá um post muito fiel e muito bem trabalhado aqui Muito bem melhorado Ficou muito top Uma pena que não dá pra usar as uppers Mas tudo bem Eles podiam criar umas uppers Que sejam compatíveis com Essa tecnologia das OLED Das LCD Mas é meio um Um pouco difícil por causa da energia Da estática que não existe O tubo CRT Ele passa aquela estática Tanto é que a gente passa o braço Quando a gente liga o televisor A gente sente aquela energia Puxando o espelhinho da gente Aquele choquinho Então é isso que faz A captação do sinal Da zapper Nesses televisores antigos Calma patinha abençoada Onde é que tu vai meu filho Volta aqui Seu filho de uma pata Filho de uma pata rouca Ô filho de uma pata manca Aê beleza Round 10 concluído galera Bom pessoal Eu espero que vocês possam curtir mais Essa gameplay retro Trazendo pra vocês aí Um corte game No Playstation Vita De Duck Hunt Um jogo lá de 1984 Que foi feito na época do Nintendinho 8 bits Beleza? A galera aí Que já tem lá os seus 30 anos 35 anos 40 anos Com certeza E que jogaram videogames Em suas épocas Da infância Possivelmente Passou pelas terras Aqui de Duck Hunt E se esbarrou Com esse cachorrinho Muito louco E junto dele Foi abater alguns patinhos Pra essa diversão Essa alegria Galera Nostalgia no ar Diretamente no Playstation Vita Um port game Muito bem feito Aqui Com a qualidade gráfica Melhorada Retrabalhada Um remake Muito fiel Muito bom mesmo E galera Vou me dispensando De todos vocês Com muito carinho Deixo um forte abraço Em vossos corações Mais uma vez No estilo alfa Muito obrigado A todos vocês Eu vou ficando por aqui Galera Valeu pessoal Eu fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui